10 dicas sobre como melhorar a saúde mental Vem no seguimento de ter assistido ao meu guru número 1 referir ao stress que os criadores de conteúdo se sujeitam Não fazia ideia que ao fim de 6 meses a sigo-a no meu canal iria começar a sentir a ligeira sensação de stress Então perfeito Creio que o tema saúde mental é uma preocupação universal e de qualquer ser humano que desta forma fiz este vídeo para ti que pretendes ter mente sana em corpo sano Já a seguir depois do trailer Quando se atinge a maturidade independente da idade não se dá relevância para ter muitas amizades e não se corre mais atrás de ninguém só se prefere estar em paz A autoestima não é adquirir likes em beleza ou habilidade ou triunfos mas é reconhecer-se enquanto ser humano em constante evolução Lidamos com pessoas que são únicas na sua maneira de ser ou estar e que não entendem isso Adaptar-se sem se perder a identidade evitam-se assim alguns problemas Errar faz-se de nós ser humanos Não ter receio de errar é começar de novo e é bem caminho andado porque não se recomeça do zero mas sim com a experiência que se tem na bagagem Falhar nem sempre é evitável mas não desistir é pois a chave O silêncio é na maioria das vezes a melhor opção para a saúde mental A semente de uma árvore cresce sem som porém quando a árvore cai faz-se um desistível A destruição tem assim ruído mas a criação é silenciosa O segredo da vida não é correr atrás das propetas e cuidar do jardim para que elas venham até si Desenvolver a capacidade de ouvir os outros torna-o maior conversador não naquilo que fala muito mas naquilo que escuta mais A grande amizade tem dois fatores principais O primeiro é a descoberta daquilo que nos torna semelhantes e o segundo é o respeito por aquilo que nos faz diferentes Pratica-o bem e não olhes a quem O único pássaro que se atreve com uma águia é o corvo Ele posa nas suas asas e pica-lhe no pescoço Todavia a águia não responde nem o sacode não gasta nem tempo nem energia com o corvo Simplesmente abre as asas e eleva o seu voo cada vez mais alto no céu Quanto mais alto, mais difícil fica para o corpo respirar e acaba por cair por ele próprio Não percas mais tempo com os corvos à tua volta Tra-los às tuas alturas e eles desaparecerão por conta própria O melhor resultado destas 10 dicas advém do foco em querer-se tornar uma pessoa melhor Desta feita a saúde mental terá uma forte influência na qualidade medida de todos que a queiram para si Espero que este vídeo te ajude a melhorar o teu bem-estar e o teu estado de espírito Deixa nos comentários se assim foi ou não Dá o like e considera subscrever o canal Eu agradeço imenso Até ao próximo vídeo Fica bem e ser feliz 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 Fica bem e ser feliz